Que esse tambaú de verão tá bom demais, fica melhor. Peraí menino, que já acabou a música. Toma, toma, vá pro vá. É bom, é bom, é bom. Melhor ainda falar do Armazém Paraíba, Dieguinho. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, pessoal de casa. Eu quero tirar hoje pra agradecer, né, esse espaço aqui, essa parceria. Top de verdade essa programação. Então agradecer também a coordenação Carlos Herrera. Que nos permite trazer toda essa estrutura. Agradecer também ao pessoal do Fast Hit também, que fez a coreografia do Armazém. Então hoje eu tô aqui pra agradecer todo mundo, toda a equipe do marketing. Tá bom demais. A alegria nossa ter um parceiro como o Armazém Paraíba sempre presente. E o melhor é quando a gente fala de uma empresa que não tem pra onde. Onde você chega na Paraíba, tem Armazém Paraíba e com todas as facilidades. Compra no site, compra no zap, compra de todas as maneiras. As novas lojas na Epitácio Pessoa, que tá linda demais. Então vem você também pro Armazém, porque o Armazém chegou. Obrigada, Diego. Tamo junto. Exatamente. Mas peraí, calma. Ah, sim. Calma, porque é o seguinte, viu, pra finalizar com o chave de hoje. A coreografia. Vamos pra lá pra regressa. Bora, bora. Ei, diretora, vou pra coreografia. Eita, gente, é a hora. E eu vim com um salto bem pequenininho hoje. Hoje eu vim com um salto bem pequenininho, porque eu tô achando que eu tô, entendeu? Bora. O verão chegou e o Armazém já detonou. No Armazém Paraíba o verão chegou. Na loja zap e no site. Todo mundo conectou. Na loja, no zap, no site. Todo mundo conectou. Armazém Paraíba, aqui é o meu lugar. No litro na ostensão é muito fácil de achar. Chama. O verão chegou e o Armazém já detonou. No Armazém Paraíba o verão chegou. Na loja, no zap, no site. Todo mundo conectou. O Armazém é topzê, o Armazém é a reta. O verão chegou e o Armazém já detonou. No Armazém Paraíba o verão chegou. Na loja, no zap, no site. Todo mundo conectou. O Armazém Paraíba, aqui é o meu lugar. Vem você também aproveitar. Ai, gente. Pra registrar tudo isso, tem que ter um smartphone. Porque não adianta você saber a coreografia todinha e não ter um smartphone pra postar, né, amor? Tem smartphone esperando por você no arroba TV Tambaú. Tambaú, basta seguir o arroba TV Tambaú, Chico Underline Paraíba, arroba Armazém PB. Quer que tá na tela, diretora? A publicação, essa fotinha aí. Entrega assim que virá o final de semana, viu, Diego? Exatamente. Dependendo do local, qualquer loja, a gente faz a entrega aí, ó. E você aproveita, participa, participa. Arrasou. Eu disse, obrigada, viu, Diego? Tamo junto.